O IBGE divulgou agora há pouco a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, referente ao segundo trimestre de 2019. A pesquisa traz informações sobre o mercado de trabalho. Vamos ao Rio de Janeiro. Alessandra Lago tem os detalhes pra gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. O desemprego nos meses de abril, maio e junho foi de 12%. Isso é menos 0,7% em comparação com o primeiro trimestre e menos 0,4% se comparado ao segundo trimestre de 2018. Esse percentual de 12% significa que 12,8 milhões de pessoas estavam desempregadas no segundo trimestre do ano. A desocupação foi menor em 10 das 27 unidades da Federação e permaneceu estável nas demais. A subutilização da força de trabalho fechou o semestre em 24,8%, ou seja, faltou trabalho para 28 milhões e 400 mil pessoas. O número dos trabalhadores que deixaram de procurar emprego, os chamados desalentados, somaram 4 milhões e 400 mil. Isso representa 4,4% da força de trabalho, o que mantém o recorde da série histórica. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações.